Bruno, na sua área da economia, o que se esperaria de um governo da Kamala Harris na área da economia? Aí você já emenda para a questão internacional também. Eu estou fazendo um vídeo justamente sobre isso, que eu estou colhendo algumas informações a respeito. Bom, primeiro, na minha opinião, os dois governos serão inflacionistas, por natureza. Os dois governos, eu traço ali, digamos, cinco pontos importantes, mas falo porque eu acho que o do Trump seria muito mais benéfico. Bom, primeiro que os dois pregam a imposição de tarifas. Vamos lembrar que os democratas também metiam o pau no Trump no governo passado, mas não apenas mantiveram, como elevaram as tarifas agora no governo do Biden. Então, impor mais tarifas, naturalmente, você sobe preço, é mais inflacionário. Você tem ali os dois pregando ou gostariam de dólar mais fraco e juros mais baixos. Ambos também são inflacionários por natureza. O governo Biden prega desregular. No primeiro governo dele, ele teve aquela ação que era, para cada regulação criada, você tinha que criar duas desregulações. Enquanto o Partido Democrata é burocrata por natureza mesmo e prega mais regulamentação como um todo. E, obviamente, a parte de impostos, onde a Kamala Harris quer subir impostos e o Trump baixar impostos, que, por mim, impostos moralmente ele já é errado. E você tem outro lado que ativa mais a economia. Você está dizendo impostos internos ou protecionismo? Impostos internos. Então, por exemplo, é isso que eu vou entrar. É isso que eu vou entrar. E eu acho que a gente vai ter um mundo, pelos próximos anos, mais inflacionário, com juros mais altos do que estava na década passada, por uma série de razões econômicas. Os governos tirando dinheiro injetado, o que causou inflação. Enfim, a gente pode aprofundar isso depois. De qualquer maneira, onde eu acho que a Kamala Harris pode levar realmente a um fiasco extremamente importante. O Trump, você pode falar o que você quiser dele, mas ele não é burro. Ele sabe que se ele corta impostos e continua aumentando o tamanho do gasto, você vai aumentar o rombo do déficit americano, que hoje está na casa dos 6, 7% do PIB, que já está a dívida em 35,5 trilhões de dólares. Um alto endividamento, um déficit maior, também é inflacionário. Só que a Kamala Harris prega fazer o quê? Subir o imposto para empresas, de 21% para 28%. E aí a distribuição de lucro interno da empresa, ela também quer subir. Se ela consegue aprovar isso, passa a ter imposto total, entre esses dois aumentos, de mais de 50%, do que hoje está na casa dos 37, 38, mais ou menos. Então, o ponto é, quando você tira os impostos dessa magnitude, obviamente você tira a capacidade das empresas de reinvestir em isso. Altas de impostos, obviamente. A lei do lado moral, na minha opinião. Mas o ponto importante aqui, que na minha opinião é o mais anticapitalista, além de controle de preços, que ela já falou sobre isso... Que é assustador, né? Que é assustador. A gente já sabe que já deu errado em todos os lugares do mundo. Tem um ponto que... Se você me permite, a gente vê como os Estados Unidos estão em uma situação problemática quando, nos Estados Unidos, um candidato está perigando ganhar a eleição falando de controle de preços. Aí você vê como... Isso é grave. Isso é grave. Isso é grave. Muito grave. Desculpa, meu cara. Não, por favor. É muito grave. E olha só o que pra mim é extremamente grave. Ela falou que faria, claro que depende da aprovação, etc e tal, taxar o aumento da riqueza não apenas se você vender, ou seja, colocar o dinheiro no bolso de um ganho de capital. Por exemplo, se o Elon Musk, a ação da empresa dobra e o patrimônio dele sai de 100 bi para 200 bi, só que ele não realizou esse lucro. Simplesmente o valor da empresa vale mais porque as ações subiram negociadas em bolsa. Você colocaria, ela pegaria 25% sobre esse 100 bi que ele ganhou. Só que ele não ganhou. Subiu o valor das ações. Não significa que se as tuas ações valorizaram, você teria 25 bi em dinheiro para pagar ao fisco. Legal. E se um mês depois que você pagou as tuas ações caíram 50%? O Estado vai te devolver esse dinheiro? Provavelmente não. Claro que não, na verdade. Outro ponto importante. Nós estamos falando de uma ação negociada em bolsa. E se você tem uma empresa, por exemplo, que vale alguns bilhões e não tem ação negociada em bolsa? Sei lá, Mercadona. Maior rede de supermercados da Espanha. Não tem capital em bolsa. Quanto vale? Quem vai falar se vale A ou se vale B? Se vale 100 ou se vale 150? Aí você vai pagar 25% sobre qual avaliação. E se no ano seguinte, então, virou o ano e tua empresa que não tem ação negociada em bolsa caiu de valor? Quem vai determinar se caiu de valor ou não? Isso é inviável, né? Na prática é inviável. Imagina se a gente aqui abre uma startup, por exemplo, ela passa a valer 1 bi. Se eu tenho 50 e você tem 50% do meu patrimônio é de 500 milhões, certo? Aí eu tenho que pagar 25% disso. Dá 125 milhões? Não é porque eu tenho uma empresa avaliada em 500 bi que eu tenho 125 milhões para te pagar? Quem vai me emprestar esse dinheiro? O banco? Você vai ter que dar em ação. Eu vou ter que dar minha ação em garantia? Porque se o banco vai me dar 125 milhões se minha empresa vale 500? Provavelmente não. E mais, se eu não tenho isso, o que eu faço? Então, eu tenho que vender minhas ações? Se eu vender minhas ações, quem vai pagar no preço que a empresa está valendo 500 milhões se é uma empresa de capital fechado? De onde eu vou tirar o dinheiro para pagar isso? E olha que interessante. Nossa, isso é inviável. Isso é uma loucura. Mas isso é uma loucura por completo. Isso é uma loucura por completo. Mas isso que você está falando, Bruno, parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem total. Eu estava vendo uma entrevista, de novo, na Pensilvânia, para você ver como eu estou preocupado com o banco da Pensilvânia. Eu vou para lá, eu vou passar lá. A gente troca contatos e manda as informações, meu cara. Mas assim, um trabalhador, você vê o cara um trabalhador normal, assim, negro, e ele falando, ah, eu sempre votei nos democratas, mas esse ano eu vou votar no Trump. Aí eu falo, por quê? Ele falou, não, porque quando eu era jovem, lá nos meus 20 anos, eu votei no Obama, porque ele foi o primeiro negro, ia representar, ia fazer isso, ia fazer aquilo e tal. E no final, ele não entregou nada para a gente. Ele favoreceu o consórcio das armas, falando da indústria de guerra, ele fez isso, fez aquilo. Nós aqui não sentimos uma grande diferença. O que nós tivemos foi aumento, ele pegou o país, tudo bem, pegou numa crise, mas depois não mudou muito, as políticas dele não ajudou em nada, ele não cumpriu quase nenhuma promessa. E querendo ou não, gostando ou não, quando o Trump era presidente, a minha condição de vida e a capacidade de eu colocar a comida na mesa da minha família melhorou. E ele falou assim, e agora com o Joe Biden, isso caiu de novo. Então eu vou votar no Trump. É, olha só, eu estou olhando um gráfico. Parece que não tem ligação, mas a gente está falando de um setor privado, que é o que gera empregos para essa galera. Se você começa bônus em cima dele, vai ter desemprego. Exatamente, então, assim, tem uma ligação total. Eu estou olhando aqui um gráfico do Financial Times, que eu falei sobre hoje isso, que são as famílias mais pobres, desde 2019, segundo o Financial Times, sentiu a inflação em 25%. 25% em cinco anos dá 5% ao ano. Ou seja, é muito maior isso sob esse índice que mede a cesta de americanos. Igual a gente sabe aqui que o IPCA é muito mais alto do que ele é. Não estou falando que o Mark Spockman precise ir lá mentir, mas a cesta de consumo do brasileiro médio é muito diferente para cada família e para cada região que você mora. A inflação é muito mais alta do que está sendo anunciado. Alguém aqui aumentou só 5% do que você compra em comida de janeiro para cá? Isso é uma piada. Então, se você olhar aqui dos Estados Unidos, nós estamos falando de uma média de 25%, ou seja, o que seria mais de aluguel de casas para a família mais pobre subiu 26%. Então, 26%, isso impacta diretamente essas famílias mais pobres americanas. Isso, a inflação, cara, é o que bate na veia em uma mudança de governo. Porque você atribui aquilo. Mesmo que tenham outros fatores, o afegão médio atribui a inflação, que é literalmente o teu poder de compra foi corroído por completo. A quem você vai atribuir? É o primeiro cara que está dando ali, que é o governo apelado. Então, isso é uma sensação perigosa. Por exemplo, eu tenho a média aqui. Prices, preços de alguns itens que subiram mais dentro do CPI, que é o índice de inflação americano. Comida subiu 30%. Aluguel, os 26% que eu falei. E gasolina, chegou a subir 100%. Está na casa dos 80% de alta depois dos últimos 5 anos. 80%? Gasolina. E foi a primeira coisa que o pessoal sentiu lá com o Biden por dois motivos. Primeiro, quando ele implementou o New Green Deal, isso aumentou. A tributação em cima da indústria petrolífera. Claro que teve pandemia no meio também. E o Ingrid distorceu tudo. Distorceu. Não, mas o maior problema foi o seguinte, com o New Green Deal, ele parou com o fracking, que tinha dado autonomia de combustível fóssil. Que até a Kamala voltou a defender o fracking agora também, né? Pois é. De necessidade, né? Claro, pô. É lógico. O Trump, ele fez uma coisa inédita. Ele entregou os Estados Unidos com autonomia 100% do consumo de combustível, diesel, gasolina e etanol. Porque os Estados Unidos produzem muito etanol de milho, né? Ao contrário do Brasil, que é de cana de açúcar. Então, o que a gente pegou ali, foi uma situação onde ele, para atender essa agenda do New Green Deal, que a gente volta a promessa de campanha, ele começa a comprar petróleo da Rússia e começa a, de novo, afrouxar aqui as sanções ao Nicolás Maduro com a Chevron, né? Então, isso foi um problema. É tanto que quando começa a guerra da Rússia com a Ucrânia, ele deixa de comprar esses 3%. Aí ele fala, não, preciso comprar de um outro mercado. Aí ele vem comprar do Maduro. Ou seja, tá comprando só da ponte, né? Tá favorecendo o regime de Moscou da mesma forma. Hipocrisia pura. Hipocrisia pura. E, assim, ele acabou com a autonomia que os Estados Unidos tinham. O pessoal fala muito assim, ah, os Estados Unidos foram invadir o Iraque por causa do petróleo. Não, foi errado, tinha outros problemas. E as reservas estratégicas de petróleo lá no subterrâneo do Texas, né? O Texas, só o Texas tem. Chegou na mínima histórica, né? Então, assim, a autonomia energética que os Estados Unidos conseguiu alcançar com o Trump foi muito positiva. Outra coisa que o Biden começou a dar uma sucateada também foi as Forças Armadas. Porque os primeiros dois anos do Trump foi só pra recuperar oito anos de sucateamento do Obama. E agora, quando, se o Trump voltar, ele vai ter esse trabalho de novo, né? Pelo menos por um ano, os Estados Unidos não podem entrar em conflito muito grande direto, porque senão não dá conta. Mas tá lá, estão dando muita arma pra Ucrânia, né? É. Então... E as ações das empresas estão subindo, do setor de armamento. Então, mas é que assim, quando a gente fala que ele tá dando arma pra Ucrânia, é uma parte. A outra parte é um outro problema que o Trump, ele sempre criticava. Foi até um problema que teve ali no... Em novembro, dezembro, né? Depois da eleição de 2020. Por quê? O que que tem o lobby nos Estados Unidos, né? Ele é permitido, tem as suas regras. Então, o que que acontece? Eu vou lá, eu libero aqui um pacote de ajuda, vai, pra Angola. Tudo bem. Então tá aqui, ó. Tô liberando aqui um bilhão e meio pra Angola, pra comprar bicicleta pras crianças, pra poder ir pra escola, pra elas não ficarem na pé pra escola todo dia. Só que aqui tá a lista de empresas que você pode comprar as bicicletas. Entende? E aí essas empresas, a maioria é americana, ou é alguma empresa que pagou um lobby pra um deputado, pra um senador, pra entrar pra fazer isso. Quando o Trump tava com aquela questão pra ir ou não, né, pro Senado debater a validade da eleição e acabou não indo, por quê? Porque alguns senadores republicanos chegaram no Trump e falaram, olha, a gente tem aqui alguns pacotes de ajuda, né, que a gente quer liberar pra alguns países pra favorecer uma lista de empresa. E aí o Trump falou assim, eu perco a eleição, eu aguento a fraude, mas eu não aceito isso. Por quê? Porque isso era uma coisa que ele já batia de frente. Se a gente pega o livro do Trump que ele lança, no ano que ele anunciou que seria candidato, que ele desse na escada rolante e tudo, ele já fala ali, ele dava entrevistas falando contra esse tipo de coisa. Então o que que tá acontecendo muito com a questão da Ucrânia é isso. Eles mandam o pacote de... tem ajuda humanitária, que a maior parte do pacote tem ajuda bélica. Só que assim, ó, a Ucrânia tá aqui, ó, 60 bilhões de dólares pra você gastar. Só que você vai poder comprar só aqui desse grupo de empresas que eu estou indicando. Entende? E aí qual que é a desculpa? O pessoal vai assim, ah, mas é um dinheiro sem fundo. Entre aspas, porque esse dinheiro também, ele entra num fundo de... Como se diz, como eu posso explicar? Ele acaba refinanciando um trabalho interno dentro dos Estados Unidos da indústria militar americana. Sim, gera emprego. Gera emprego, impostos, etc. Tem ganhos indiretos, mas é óbvio que isso faz parte, como o Bruno falou, de um grande esquema também pra alimentar essa indústria. Que é o que o Eisenhower, no dia que tava saindo da presidência... Falou, o complexo militar industrial, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.